Olha, o fato também chamou a atenção da polícia militar no final de semana. Uma pessoa morreu a tiros no alto do sossego. É por isso que eu vou conversar com o Tenente Vital, que vai nos explicar como é que aconteceu esse fato e como a polícia foi acionada. Ô Leandro, a notícia que a gente tem é que o cidadão vítima do homicídio lá tem envolvimento com tráfico de drogas na região do Morro do Eucalipto. Uma pessoa tida pelas facções criminosas lá como um traidor do tráfico daquela região. É uma pessoa que, de certa forma, a gente tinha algumas informações que estavam marcadas pelo mundo do crime para ser vítima desse homicídio. Essa pessoa estava acessando a rua Santa Maria, que dá acesso ao alto do sossego. Em determinado ponto desse morro, os infratores estavam escondidos atrás de árvore, atrás de muros e os surpreenderam, alvejando por aproximadamente quatro disparos de calibre 9mm, uma arma de boa eficiência balística. O cidadão alvejado lá chegou a conseguir conduzir o seu veículo motocicleta por mais ou menos uns 150 metros até cair e já sem vida. Infelizmente, por mais que a gente fale que é uma pessoa envolvida com o mundo do tráfico, mas para nós, para a sociedade, é uma perda. E a Polícia Militar, dentro do seu papel de preservação da ordem pública, ela não pode admitir esse tipo de ação. E, como foi feito, adotamos as medidas cabíveis aos fatos, procedemos à prisão e suspeitos no momento lá estão à disposição da Polícia Judiciária para a adoção das providências decorrentes. A Polícia sabe que tipo de arma foi utilizada? A princípio, no local lá, encontramos projéteis calibre 9mm, que a gente presume ser o único tipo de calibre que tenha sido utilizado. E aí vale frisar que não é um calibre de baixa potência, é um calibre de alta potência e, com certeza, não é uma munição, um tipo de calibre que está nas mãos de qualquer pessoa. A intenção da Polícia é que o crime acabe. Quem tiver informação pode falar para a Polícia e tem o seu nome não revelado? A gente conta a todo momento e, na realidade, o Serviço de Segurança Pública não é um serviço que é desempenhado pura e simplesmente pela Polícia Militar, Polícia Civil, pelos órgãos de justiça. Ele é um serviço que só tem eficiência se contar com a colaboração do cidadão. Então, a gente pede que o cidadão teoflotonense, ao ter conhecimento desse tipo de situação, informações que são úteis à segurança pública, que nos passe, que teremos o maior prazer em apurá-las e trazer paz à sociedade teoflotonense. e tal.